Fala galera, aqui quem fala com vocês é Slingshade e novamente trazendo mais um novo jogo pro canal galera. Como eu mostrei no trailer pra vocês, estava faltando ele né, já que eu já tinha trazido o Dept. Então, Cavaleiros do Zodíaco estreando hoje pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as classes pra vocês, pra quem quiser começar a jogar aí com a galera aí dos BRs que estão jogando aí. Temos dois servidores exclusivos dos BRs, esse aqui é mais pros espanhóis né, os argentinos e tal. Eu vou começar uma gravação aqui, eu jogo no MU pessoal, só que eu vou jogar no Aldebaran pra trazer o vídeo pra vocês pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre as armaduras, sobre as classes no caso né, mais especificamente sobre as classes que tem disponíveis no jogo. E vamos criar o nosso personagem pra vocês verem como funciona o modo de criação, esse tipo de coisa assim, vai ser mais basicão o vídeo de hoje. Porque só chegar e jogar não vai ter muito sentido se a gente não explicar pra vocês como funciona cada um. Então é isso galera, espero que vocês curtam o gameplay, bora pro game. Bem galera, estamos aqui de volta. Como vocês podem ver eu já tenho dois personagens criados aqui no servidor Aldebaran. Eu tenho o Slim XD, que é um cisne que eu fiz pra variar um pouquinho os tipos de personagens, porque ele é até igual o Yoga, porque com o Elmo eles mudam o corte de cabelo. O corte não é esse pessoal, ele muda, quando você ativa o Elmo ele muda o corte do seu cabelo. Então não quer dizer que o corte que você escolha quando você criar vai ser o corte que você vai ter no jogo. Mas se é coisa boba e se não vem ao caso agora, vamos falar um pouco sobre as classes pessoal. Então pessoal, vamos criar o nosso personagem aqui. Pronto. O jogo é todo em português pessoal, totalmente. Algumas falas durante o jogo podem estar ainda em chinês, ou japonês, eu não sei, acho que é chinês aqui. Se eu não estou enganado é chinês aqui. Só que tem a legenda embaixo em português, então vocês vão ter dificuldades. Aqui são as classes disponíveis, aqui são as armaduras de ouro, né, que vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Ó. Muito bacana esse daí pessoal, dá pra você ver as armaduras disponíveis. Minha armadura predilete é essa, eu pretendo pegar ela no outro servidor. Eu acho ela bem bonita essa armadura. Mas vamos lá. Vamos vir aqui na opção de provar, aí você vem e coloca aqui, ó. Comum. E aí você vai pegar a roupa respectiva do seu signo. Aqui você pode ser masculino ou feminino. Você pode vir aqui também no feminino e colocar comum. Aí a roupa é respectiva ao seu signo também. Tá vendo, ó. Se você alterar o signo, ela altera a roupa. Na hora que carregar você não vê, ó. Tá vendo? A roupa alterou. Mas não é só essas não, ó. Se você colocar pra ela ser uma marina... Porque essa aqui é a armadura de dragão marinho, né? Ó, tá vendo? Ela já fica com uma roupa de marina de Poseidon, ó. Tá vendo? O fundo muda. Então, eu vou criar um personagem masculino. Porque eu acho que a armadura fica mais bacana neles. Não sei porquê, mas a armadura no feminino, ela fica meio vaga. Aqui você coloca a sua data de aniversário pra você poder ganhar um buff, esse tipo de coisa. Eu vou colocar a data do meu aniversário mesmo, então... Isso aqui eu não sei muito bem pra que que funciona. Nunca soube, pra falar a verdade. Então, vamos pela seguinte ordem aqui, pessoal. Na ordem que vocês estão vendo aqui, ó. A primeira classe, como todo mundo sabe, né? Quem acompanha a série e conhece o mangá, porque o jogo é baseado no mangá, pessoal. Se vocês virem aí a Atena loira, vê algumas coisas diferentes, digamos assim. É assim mesmo, porque é baseado no mangá. O desenho animado lá, que a gente tá acostumado a assistir. O anime, né? Como a gente tá acostumado a assistir. Não é exatamente fiel ao mangá por causa justamente disso. Das cores de cabelo, esse tipo de coisa. As armaduras são cores diferentes. Então é assim que isso vai funcionando. A primeira classe é a Pegasus, galera. Na esquerda, aqui vocês podem ver algumas informações básicas sobre ela, que é o que eu vou falar pra vocês. Ele é um personagem totalmente corpo a corpo. E no PVP, todos os vídeos que vocês podem assistir sobre Sandseya falam No PVP 1x1, o Pegasus é uma das melhores classes do jogo. É muito difícil de você ganhar de um Pegasus no PVP. Um Pegasus bem treinado é quase impossível você ganhar. Então vocês podem reparar aqui, ele dá uma explosão de dano em um único alvo. Ou seja, ele é aquele target, né? Ele foca aquele cara e aquele cara vai cair. Ele é rápido nos golpes. Então ele reage bem rápido nos golpes dele. Ele é fácil de se jogar. Tão vendo aqui, ó? Bem a dificuldade de cada signo pra você que não tem muita experiência. Então tem vários signos aqui recomendáveis, digamos assim. E o Pegasus é isso aí, pessoal. Ele é bom pra PVP. Ele tem alguns ataques em... Acho que ele tem um ou dois ataques em área, que é o que ele se joga em cima do oponente pra dar um knock-up nele, né? Pra cair, pra derrubar ele, esse tipo de coisa. Mas o foco principal dele é a liberação de energia mesmo. É pancadão mesmo. Ele se panca. O Pegasus, eu gosto dessa classe, mas eu nunca peguei pra jogar com ela, porque eu gosto de ataque em área. Então não é muito minha classe. Mas se vocês gostam muito de jogar PVP, Pegasus é a melhor opção pra vocês. Vamos pra segunda classe. Ó, vocês podem reparar que aqui, ó, essa é a classe de Cisne e do Yoga, né? Vocês podem reparar que a dificuldade dela é média. Ou seja, ela não é igual ao Pegasus. Ela é um pouco mais complicada, porque ela, você funciona com dano à distância. Em um PVP, eu vou falar em um PVP, por exemplo, porque DG, cada um joga de uma forma. No PVP, você tem que manter o máximo de distância com esse personagem. Se você conseguir manter o seu adversário longe de você, você ganhou a luta. Porque o Cisne, ele é baseado em Stump, pessoal. Ele congela você a cada segundo. O tempo todo ele vai te congelando e congelando e congelando. Até você chegar nele, você já vai ter ou morto ou com a vida bem baixa. E ele tem ataque de esquiva. Ele tem um ataque que ele dá um mortal pra trás. Então ele se afasta mais ainda de você. Então ele vai só fazendo isso, só fazendo isso. É uma classe bem chata de se enfrentar no PVP. Mas é uma classe muito boa, porque ele tem ataque de distância e dan em área. Esse controle que ele dá nos mobs, até na DG mesmo, é muito boa. Enquanto ele controla, assim, da lentidão e stun nos adversários, os outros vão batendo e matando. Mas ele tem um bom dano também. Ele não é só de... ele não só trava você e dá pouco dano, não. Ele dá um dano bacana também. Não é um Pegasus, né? A peça é que o Pegasus coloca só um, mas ele dá um dano muito bom. Vamos pra próxima. É que eu tô dando mais ou menos um resumão pra vocês. Não tô entrando em detalhes, não. Essa aqui é a do Shiryu, de dragão, né? Signo de dragão. Ele também é combate corpo a corpo, assim como o Pegasus. Só que ele tem uma pequena diferença, pessoal. Ele é tanque. Ele aguenta muita pancada. Muita mesmo. Olha só. Ele tem absorção de dano. Ele tem a habilidade de atrair os monstros. Tipo, ele chama a atenção dos mobs na DG pra ele. Enquanto ele tanca, vocês matam. Esse tipo de coisa, assim. As outras classes matariam. Tá vendo? Ele tem controle de grupo. E ele tem proteção também. Ele consegue proteger o grupo justamente por isso. Porque ele atrai a atenção pra ele. A dificuldade dele é média, mas eu não vi tanta dificuldade em jogar com ele. Mas é um pouco complicado você saber combar as habilidades dele. Você tem que saber exatamente como combar. Mas começando a jogar com ele, você pega a manha bem rápido. Uma classe que eu gosto muito, pessoal. Que é a próxima agora. Só que eu ainda não peguei pra jogar com ela. Provavelmente eu devo pegar ela pra jogar pra vocês aqui. É a classe de Andrômeda. A classe de Andrômeda, ela é uma faca de dois gumes. Digamos assim. Ela tem o dano à distância. Como vocês podem reparar aqui. E ela é a única classe de suporte do jogo. Assim, de suporte mesmo no jogo. Por quê? Ela tem duas posturas. Como vocês podem reparar aqui. Ataque e a restauração. Na postura de ataque, é aquele... Vai jogar o cara pra cima. Vai jogar o cara de um lado pro outro. Vai dar um dano bacana no cara. É a dificuldade fácil de jogar. Assim como o Pegasus. Como vocês estão vendo aqui. E ele vai literalmente rebentar com o cara. Vai bater muito no cara. A classe de Andrômeda. Eu joguei com Andrômedas no meu time, então eu vi. Ele dá um dano bem bacana. Não é o dano do Pegasus, nem o do controle de grupo do Yoga, né? Do Sisney. Mas é um dano bacana dele. Mas a vantagem dele principal é essa classe aqui, galera. Essa parte aqui. Restauração. A restauração, pessoal, funciona da seguinte forma. Ele tem skill que fica se curando pra sempre. Ele pode curar um aliado com a corrente. Ele faz uma ligação com qualquer corrente com aliado e vai curando. Ou ele solta um círculo dourado. Fica brilhando dourado no chão. Que enquanto você ficar dentro dele, você vai curando por segundo. Então, quanto mais forte ele for, mais você vai se curar. Então, ele é muito forte nesse esquema. No PvP, como eu tô falando pra vocês. Eu tô falando cada um no PvP como é que funciona. No PvP, se um Andrômeda bem jogado, é imortal. É totalmente impossível você ganhar de um Andrômeda. Eu joguei no chinês. Eu sou jogador já da... Antigamente, né? Do chinês lá. Não joguei muito tempo porque o pingue lá era muito alto. Mas eu já enfrentei vários Andrômedas lá. Eu era um Sisney lá naquele servidor do chinês. Eu enfrentei vários Andrômedas, pessoal. Vários, vários. Nunca ganhei de nenhum. Muitas vezes eu nem perdia. Dava aquele empate que ninguém ganha de ninguém. Mas a vitória sempre vai pra eles porque eles te dão um pouco mais de dano do que você dá neles. Porque eles se curam nesse tempo. Então, como vocês podem reparar aqui, ele tem um suporte poderoso. Que é o que eu falei pra vocês de cura. Ele protege os aliados com essa ligação da corrente. E tem o controle dos inimigos que eu falei pra vocês que é o modo de ataque dele. Ele é fácil de se jogar. Então, recomendo pra vocês pra que vocês gostem de proteger os aliados. Agora, a classe que muita gente gosta de jogar. Muita mesmo. Joguei com ela. Muito forte. Vocês podem reparar que lá na... Nos meus personagens lá, meu personagem feminino é uma Fênix. O Fênix funciona assim como o Yoga. O Sisney, né? Eu falo Yoga porque eu tô acostumado com o nome deles. Funciona com o dano à distância, pessoal. Só que ele é fácil de se jogar. Como vocês estão reparando. Só que não. Tá falando que é fácil, mas ele nunca foi fácil de se jogar. Ele é muito difícil de se jogar. Por causa que você tem que saber usar os golpes na hora certa. Se você soltar todas as skills que ele tem de uma vez. Você vai ficar sem esquiva e vai morrer. Pela seguinte forma, pessoal. Ele tem o dano em área. Ou seja, ele funciona basicamente de longe. Dando muito dano. Muito dano mesmo em área. Desses que eu falei pra vocês é o que mais tem dano. Entre todos. Ele tem os auxílios dos Cavaleiros Negros. Ele invoca os Cavaleiros Negros pra distrair o adversário enquanto ele se recupera. Ele tem dano contínuo, né? O cara fica pegando fogo direto. E ele ressuscita. Durante uma batalha ele tem o poder de ressuscitar uma vez. O que é o poder da Fênix, né? Que ela ressurge das cinzas e tal. Só que ele tem uma desvantagem que pra alguns é uma coisa muito perigosa. A defesa dele é baixíssima, pessoal. Muito baixa mesmo a defesa dele. Ele é aquele personagem que você não pode soltar todas as skills, mas também não pode ir soltando devagarzinho as skills. Porque se o cara te alcançar, você morre. Dependendo do adversário, se for um Pegasus, por exemplo. Se ele te conseguir o salto e te jogar pra cima, você tá praticamente morto. Porque o dano do Pegasus vai ser muito alto em você. Então, pra quem gosta de muito dano, em DG principalmente, não pra PVP, mas pra DG, eu recomendo ele. Ele é muito bom pra dano. Você fica de longe dando dano enquanto seus adversários tankam, como por exemplo o Dragão. Mas em PVP ele é arriscado. Você pode ter o... Você teria que meio que estudar como funciona o seu personagem pra você ir pro PVP. Meio que durante o jogo você percebe a distância que você tem que ficar, como você desviar dos adversários. Você que vai pegando a manha com o tempo de jogo. Mas é uma classe muito boa. Agora uma classe que parece que é armadura de ouro, pessoal. Aqui vocês não podem ver armadura, não tem ela disponível pra vocês verem. Mas é armadura... É uma armadura de marina, né? Generais marinas. O Dragão Marinho. Que é a classe do irmão do Saga de Gêmeos, o Keno. Ou seja, ele literalmente é o signo de gêmeos. Olha só. Ele dá explosão galáctica na animação. E você tem esse ataque já acho que de início, se eu não tô enganado. Eu joguei com ele, mas eu não tô muito lembrado, não. Ele funciona também, pessoal, com dano à distância. Ele funciona também com clones e ilusões. Que distraem o adversário e dão muito dano no adversário também. Tem aquele ataque de dimensão, né? Já que ele é um... Já que ele é um cavaleiro de gêmeos. E também ele tem um lado bom e um lado ruim, pessoal. Assim como o Saga tem o lado demoníaco e o lado bom. O lado bom, ele fica se curando. As habilidades dele vão dar vida pra ele. Vão dar buffs pra ele que vão facilitar a vida dele. Como vocês podem reparar, a dificuldade de jogar com ele é difícil por isso. Você tem que saber a hora de usar cada lado dele. O lado bom e o lado ruim. Eu mesmo não consegui me dar muito bem com ele. E o lado ruim, pessoal. Ele vai dar dano contínuo no adversário. Ele vai controlar o... Com ilusões e os clones, né? Vai deixar você maluco mesmo. Ele dá muito dano. E ele... Só que aí já não se cura. Ele vai ser um alvo, entre aspas, fácil. Mas... É uma classe pra quem aprende a jogar com ela. Fala que ela é muito boa. Eu conheço algumas pessoas que jogam com ela. Que falaram na época do chinês, né? Falaram que ele era... Na época que eu jogava, ainda não tinha essas duas últimas. Tinha só até ele. E essa classe era mais nova. Então, muita gente pegou ela pra jogar e falou que ela era muito boa. Mas difícil de se aprender a jogar. Mas é uma classe boa. Que eu recomendo pra vocês. Mas é preferencial vocês pegarem uma de nível fácil. Pra aprender como funciona o jogo primeiro. Depois vocês criam esse personagem e jogam com ele. Agora, pessoal, minha classe predileta. A classe de Wyvern. Aqui tá escrito Irm. Mas é a classe de Wyvern, né? Do Radamantes. Vocês devem conhecer do... Como é que eu posso dizer? Aquela batalha lá contra Hades. A saga de Hades. Aí o Radamantes é um dos generais lá de Hades. O mais louco deles lá, mas... É um bosta no anime, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Aqui já é totalmente diferente, pessoal. Essa classe funciona no combate corpo a corpo e barra defesa. A vantagem dela é essa, galera. Pensem numa classe... Eu vou tentar explicar pra vocês. Tá certo que é a minha classe predileta. Então, obviamente, eu vou arrastar um pouco pro lado dela. Mas pensem numa fusão de Pegasus com Dragão. E um pouco, um pouquinho só, né? Um pouco do controle do Sisney. Ele não estuna, mas ele tem Knock Up. Ele junta os alvos nele. Então, ele é uma classe muito da roubada. Como vocês podem reparar, ele atrai os monstros. Que é essa que vai poder. Ele pode virar um Wyvern, pessoal. E quando ele tá na forma de Wyvern, A vida dele dobra. Ou seja, ele fica muito mais HP. Muito mais difícil de morrer. E ele não sofre controle de grupo. Ou seja, você não consegue congelar ele. Você não consegue derrubar ele. Você não consegue... Eu acho que nem ilusão funciona nele. Não tenho certeza, mas... Eu acho que nem ilusão consegue. Ele tem o poder de absorção de HP. Algumas habilidades ele... Ataca o cara e ele absorve o HP pra ele. E ele tem o controle de grupos dos monstros. Porque a maior parte das habilidades dele são em área. É um pouco complicada de jogar com ele. Por isso que ela tá no nível médio aqui. Mas é uma classe muito boa pra quem gosta de combate de perto. E ser defensivo. Ela é tipo o dragão na base de defesa. Mas no combate de perto, ela é parecida com o Pegasus também. Apesar que vários ataques dele são em área. Mas é uma classe muito boa. Muito boa mesmo. Só que é um pouco complicado você aprender com ela rápido. Porque tem muita habilidade dele lá. Que se você usar na hora errada. Você se ferra depois. É bem isso assim. E vamos pra última classe aqui pessoal. A classe de Lyra do Orfeu. Quem acompanha o anime ou o mangá sabe quem é o Orfeu. Essa classe funciona de dano à distância. Obviamente que quem já conhece sabe que ele usa aquela Lyra dele. Pra ficar hipnotizando e dando nos alvos. Ela funciona dessa seguinte forma pessoal. Ele tem controle de ritmo. Ou seja, ele consegue controlar o campo de batalha com os seus buffs e suas maldições. Ele funciona desse jeito. Aqui ó. Maldições em área. Ele consegue ficar dano slow no oponente. Esse tipo de coisa. De deixar o cara tomando dano. Tá vendo aqui ó. Forte dano em área. Ou seja, ele funciona com o dano à distância e dano em área. Então ele dá muito dano em área. E esse controle do ritmo e maldições em área junto com esse dano. Então ele junta tudo em uma coisa só. Ele é fácil de se jogar. E ele tem o controle do campo de batalha. Controle dos inimigos. Então é uma classe muito boa. Recomendo muito pra quem gosta de batalhar à distância. Eu acho ela uma classe muito boa por causa justamente das maldições. Você pode dar um debuff no seu alvo. E deixar ele bem fraco durante as batalhas. Então é uma classe muito boa de jogar. Já joguei com ela. Curti bem jogar com ela. Só que eu prefiro mais o dano corpo a corpo. Eu acho mais legal. Mas pra quem gosta de dano à distância. Ela é muito boa. Então como vocês puderam ver aqui. Eu mostrei as classes mais ou menos pra vocês. Falei o resumão de cada uma delas aqui. Ficou até um pouco longo. Mas tem que fazer assim pra vocês entenderem como funciona cada uma. E eu vou fazer, como eu falei pra vocês. Eu vou fazer uma Andrômeda pra nossa série. Pelo menos no começo dela. Talvez depois a gente possa mudar mais pra frente. Pra fazer um outro tipo de cavaleiro. Vamos aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Aqui você só prova as armaduras. Você pode olhar as armaduras no corpo do seu personagem. É que é somente isso. Você não começa com essas armaduras. Por isso que eu deixo assim. Pra não fantasiar na cabeça da pessoa. Senão você acha que você vai pegar a armadura ali de... Câncer. Armadura de gêmeos. E vai começar com a armadura de ouro. Não. Mas não é assim que funciona não. Aqui você escolhe o tamanho do seu personagem. Se ele vai ser small, médium ou large. Ou seja, pequeno, médium, tamanho comum ou grande. Eu vou colocar o tamanho pequeno, pessoal. Não. Vamos no tamanho médio padrãozão do jogo. Aqui é o tom de pele do seu personagem. Vocês podem reparar ali. Estão vendo? Vamos colocar esse tom de pele aqui. Acho que ficou legal nele. Aqui é o rosto. Estão vendo o rosto do personagem? Aqui você está no máximo. Não tem como adicionar. Mas aproximar. Fica olhando no... Deixa eu mudar o cabelo. Pra vocês poderem ver melhor. Pera aí. Eu vou colocar esse cabelo aqui. E aí vocês conseguem ver o rosto dele melhor. Temos esse primeiro rosto. Temos esse. Ó. A gente vai olhando um por um. Esse aqui é o rosto do Shun. Parece mais o duelo do Death Note, né? Mas é do Shun. Ó. Esse aqui é legal também. É do... Do Shaka. Esse é do Afrodite. E esse aqui é o do Máscara da Morte. Até o cabelo é do Máscara da Morte. Eu vou fazer ele como se fosse o Afrodite, pessoal. Já que ele é... O Andrômeda, né? Digamos assim. Vamos fazer ele do jeito mais legal possível. Mais parecido. Vou colocar essa daqui. O olho dele. Vamos colocar um azul assim. A gente vai. Tira um pouquinho aqui. Olha que legal. Vocês podem controlar, ó. Tá vendo? Vocês podem controlar o tom que você quer da... Da cor dos seus olhos, ó. Eu vou deixar esse tom aí, pessoal. Tão vendo? Ficou legal assim. O cabelo do Afrodite é esse aqui. A gente poderia até usar ele. Mas eu vou mostrar pra vocês os outros, ó. O padrão. O cabelo do Seiya. O cabelo do Shiryu. Esse aqui é o cabelo do Yoga. Esse aqui é o cabelo do Shun. O cabelo do Ik. O cabelo do Mu. O cabelo do Shaka, como eu falei pra vocês, do Afrodite e do Máscara da Morte. É literalmente uma cópia desses cabelos. Eu acho bem bacana esse daqui se a gente não for usar elmo, pessoal. Se você não for usar elmo, esse corte de cabelo fica bem legal no cavaleiro. Tão vendo? Fica bem bacana mesmo no cavaleiro. Tem essa, tem essa aqui e tem essa mais clarinha. Eu gosto de usar a cor do Yoga aí porque eu acho bem legal essa cor. Principalmente assim. Tão vendo? Fica perfeito se você deixar assim. Mas vamos dar uma olhada aqui agora nos estilos de cabelo. Agora ele dá pra gente olhar melhor. É o mais legal, eu acho. Tem a do Shaka também com um corte de cabelo bem bacana. Mas vamos com o Afrodite que a gente já tá acostumado. É bem basicão mesmo a personalização dos personagens. É só isso mesmo. Você escolhe sua classe, seu rosto, a cor dos seus olhos, o estilo do olho nem a cor dos olhos. E o corte de cabelo. Só isso. Tem poucas opções. O jogo não é muito fechado nessas coisas. Então vamos começar a nossa aventura aqui. Vamos colocar um bumbum. Eu acho que não pode, pessoal. Ah, pode sim. Aí, então. Temos aqui a Fênix que eu falei pra vocês. Que eu criei. Tá level 12. Tão vendo? A armadura dela, como é que é pouca armadura. Tão vendo? Olha a diferença de uns cavaleiros masculinos pros femininos. Esse aqui é o meu Cisne. E esse aqui é o nosso Andromeda. No vídeo de hoje ele vai ficar um pouquinho longo. Porque eu vou fazer a nossa tutorial, né? Pra gente aprender como funciona o jogo. Aí tem os CGzinhos e tal. Aí o começo da história. Mas a gente não precisa... A gente pode cortar esse começo da história pra não ficar tão longo. Vamos lá. Liberou a gente de... Não, ainda não liberou não. Vamos esperar. Aí, agora liberou. Vamos correr aqui. O jogo, como eu falei pra vocês, é um MMO, né? RPG. Opa. Você pode clicar também. Funciona WSAD ou o clique do mouse. As habilidades ficam no atalho do teclado 1, 2, 3 e tal. As animações desse jogo são muito bem feitas, pessoal. Vocês vão ver. Olha só o chão que legal. A sombra. A sombra do Ipnus. Vocês viram? Aí ele aparece agora. Olha só. Esse é o tutorial do jogo. Eu vou mostrar pra vocês o tutorial hoje. Só pra vocês verem como funciona mesmo o jogo. Tô com a armadura de ouro de Andrômeda. Olha como é que ela é bonita. Vocês ainda vão ver a armadura divina nesse tutorial. Ela evolui pra divina durante um tempo. Aí, ó. Conseguimos. Agora é a primeira batalha. Os Cavaleiros de Hades. Tá tendo aquela invasão, né? Dos Cavaleiros de Hades. E agora vocês vão ver como funciona o Andrômeda. Olha isso, galera. É uma classe muito bacana de jogar, pessoal. Olha só. Olha, galera. Muito forte essa classe. Ela é muito divertida de jogar. Eu nunca peguei pra jogar com ela. Mas toda vez que eu vejo o Andrômeda jogando, dá vontade de jogar com ele. Agora é uma espécie de subchefe, né? Um miniboss. Isso é apenas o tutorial mesmo, pra você ver como funciona. Vou reparando. Ele vai se curando. Ai, caiu. Vamos com calma. Levanta. Levanta. Aê. Pronto. Matamos. Aqui é a parte da armadura divina que eu falei pra vocês. Ou seja, o tutorial é bem rapidão. Mas vai dar pra vocês verem mais ou menos como funciona o jogo. O vídeo de hoje era mais pra mostrar sobre as classes pra você. E escolher a nossa classe que vamos iniciar a nossa gameplay de hoje. Aí, ó. Olha o Hipness, galera. Como ele é bacana. E olha as animações desse jogo. Olha só. Olha que legal. É muito bacana. É simplesinho. Como vocês podem ver, o gráfico do jogo é bem simplesinho. Porém, é muito bem feito isso. Agora a gente vai pegar aqui, ó. O sangue de Atena aqui. E a nossa armadura vai evoluir pra divina. Olha que linda, pessoal. Com as asas. As asas vocês vão ganhar elas com poder. Isso vai ficar pra um próximo vídeo pra explicar pra vocês como funciona esse jogo. Esse é um jogo que o level, praticamente, não serve pra nada. Serve, obviamente, pra muita coisa. Mas, tanto que as quests principais, as melhores, vão aparecer quando você tiver no Lego mais alto. Só que pra dano, assim, pra poder mesmo, pra força do personagem, não vai modificar muita coisa, não. Então, agora vamos lá. Nossas habilidades mudaram, ó. Porque a gente evoluiu, né? Tá vendo que legal? Ó. Tem mais um aqui ainda. Opa, corre, 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 corre. Aí, conseguimos. Tempestade Nebula, já. Tão ouvindo o áudio? Olha só, pessoal. Como funciona com o Andrómeda. Aí, matamos. Vencemos o Hipnus. Por ser um tutorial, né, pessoal? A gente não pode esperar que seja tão difícil. Eles trazem de propósito pra gente poder aprender como funciona o jogo. Olha que legal essa parte, pessoal. Ah, isso como vocês podem ver aqui, ó. Eles vão falando e vocês vão vendo, acompanhando a história com a legenda embaixo. A história é muito bacana, muito bem feita mesmo. Olha aí, os três cavaleiros, ó. Oceidon, Hades e Atena. Os três deuses. Olha lá, eles chamando você pro lado deles. E assim termina o nosso tutorial de hoje, pessoal. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e entendido como funciona cada classe. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer classe, deixem nos comentários aí. Ou vai na página do meu Facebook lá. Só deixarem as mensagens lá perguntando. Que tá aí na descrição, a página do Facebook. Sempre eu deixo. O site pra vocês baixarem o jogo, eu também vou deixar na descrição. Como sempre, todos os jogos eu faço isso. E se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer classe, aí vocês deixam nos comentários que eu vou responder vocês e tudo mais. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem. Se inscrevam no canal que você ajuda muito o canal a crescer. Em breve eu trago mais CDZ pra vocês ou um outro super game do canal. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.